Eu podia não estar sofrendo com a voz dos meus pensamentos Me diz vai, mas não vou, minha coragem não me tá ouvindo Por isso de uma folha arrancada de um caderno velho Escrevi vários segredos e um deles eu dou pra você E agora só o seu coração pode saber Lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava, eu aprendi o que é amor E tu se lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava, eu aprendi o que é amor Foi você que despertou o amor em mim Eu aprendi o que é amar te amando Por isso de uma folha arrancada de um caderno velho Escrevi vários segredos e um deles eu dou pra você E agora só o seu coração pode saber Lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava, eu aprendi o que é amor E lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava, eu aprendi o que é amor Foi você que despertou, eu aprendi o que é amar te amando Meu comandante, desde off fica melhor Viva lá!